Acontece nesta semana o Bazar Beneficente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O objetivo desse bazar é para compras de aparelhos ortopédicos para as nossas crianças, porque são aparelhos caros. Instalado no Clube Paraisense, o bazar disponibiliza vários artigos, confeccionados por alunos, pais e voluntários. Nós temos trabalho aqui dos alunos, temos trabalho das mães voluntárias e temos trabalho das voluntárias. O Bazar da APAI acontece duas vezes por ano. Todo o dinheiro arrecadado é revertido para melhorar a qualidade de vida dos alunos. O bazar fica com as portas abertas até o próximo sábado, no Clube Paraisense, localizado a Rua Pimenta de Pádua, com funcionamento das 9 da manhã às 6 da tarde. Nós queremos que saia tudo. Hoje o movimento foi muito bom e nós queremos que vocês da comunidade venham para melhorar a nossa expectativa.